Às críticas de falta de abertura ao diálogo e à participação, a Secretaria de Estado responde assim. Há pessoas que têm opinião diferente da minha e, felizmente, fomos em democracia e em um país onde cada um pode dizer o que quer. Nos locais apropriados, nos locais apropriados, não temos a vergonha de dizer isto. Eu sou a Secretária de Estado da Junta da Saúde e não posso estar aqui a dizer mal do Governo. Aqui, mas se estiver na minha casa, querendo que não conteste, se estiver na minha casa, na casa, nas nossas casas, na esquina do café e com os nossos amigos podemos dizer aquilo que queremos.